Fala, eu sou o João do Responde Aí, vamos resolver um exercício sobre teorema de Gauss? Dá uma olhada nesse enunciado aqui, seja S a união de S1, S2 e S3, onde S1, S2 e S3 são dados aqui, e os intervalos de Y também são dados. Calcule a integral de superfície de S, F, então F é esse campo aqui embaixo, com a normal apontando para fora, beleza? Então ele também deu a orientação da normal. O nosso primeiro passo aqui então é analisar essas superfícies, vamos dar uma olhada. A primeira superfície, Y igual a raiz de X ao quadrado mais Z ao quadrado, é um cone, beleza? Então esse cone com Y entre 0 e 1. A nossa segunda superfície é um cilindro, com eixo trocado, esse cilindro aqui no eixo Y. Com Y entre 1 e 2. Então o esboço é esse aqui. E a nossa terceira superfície, beleza? É um paraboloide. Percebe que 3 menos X ao quadrado mais Z ao quadrado, com Y entre 2 e 3, o esboço desse paraboloide é esse aqui. Se a gente juntar essas três superfícies, o que a gente fica? Juntando as três superfícies, a gente tem uma superfície totalmente fechada, beleza? Então o teorema de Gauss aqui é muito aplicável, já que a nossa superfície é fechada. A gente vai ver que ele vai facilitar bastante, tá? Ao invés de ter que calcular três integrais de superfície, a gente só vai ter que juntar tudo e calcular o teorema de Gauss à integral tripla. Então o que o teorema de Gauss diz para a gente? Que uma integral de superfície para uma superfície S fechada, ela pode ser dada pela integral tripla do sólido W interno a essa superfície, calculado com o divergente desse campo, beleza? Lembrando que o divergente, ele é a derivada de F1 em relação a X, mais a derivada de F2 em relação a Y, mais a derivada de F3 em relação a Z. Vamos então calcular aqui no nosso segundo passo, no nosso passo 2, vamos calcular esse divergente, tá? Então o divergente são essas derivadas, a soma de todas essas derivadas e o nosso campo é dado dessa forma aqui. É um campo bem complicado também, né? Percebe que o divergente, ele vai ver que vai ficar bem mais simples, olha só. Derivada de F1 em relação a X, derivada desse cara aqui que só tem Z, é zero. Derivada de F2 em relação a Y, vamos lá, esse ln de X ao quadrado mais 1 some, beleza? Derivada de Z ao quadrado Y, derivada em relação a Y, isso aqui é Z ao quadrado. Vamos para o nosso terceiro aqui, derivada de F3 em relação a Z, esse Y é zero. Y ao quadrado aqui some, X ao quadrado Z, derivada em relação a Z, fica X ao quadrado. Juntando tudo isso então, o divergente ele é simplesmente X ao quadrado mais Z ao quadrado. Então desse campo aqui que era bizarro, a gente transformou e virou um divergente bem tranquilo. Vamos lá então, continuando. Vamos entender quem que é o nosso sólido W, tá? Nosso terceiro passo, vamos entender quem que é o sólido W. W nada mais é do que o interior dessa superfície, correto? Então para a gente parametrizar o sólido W, o que a gente vai ter que fazer? Vamos olhar isso aqui, limitando pelo tipo 2, tá? Então limitando por Y. Y é limitado superiormente pelo paraboloide e inferiormente pelo cone. Então Y é limitado pelo cone, que é a superfície 1 vermelha, e pelo paraboloide, que é a superfície 3 rosa. Tranquilo? Então dá uma olhada aqui de novo. Limitado inferiormente pelo cone e superiormente pelo paraboloide. Então os nossos limites de Y vão ficar aqui, inferiormente pelo cone. Então aqui é raiz de X ao quadrado mais Z ao quadrado, que é esse cone. E aqui 3 menos X ao quadrado mais Z ao quadrado, que é o paraboloide. Beleza? Então limitamos Y em função de X e Z. Vamos olhar agora para X e Z. E a gente sabe que tudo isso está dentro daquele cilindro, né? Então olhando aqui de novo no esboço, quem que é o cilindro verde? É o cilindro X ao quadrado mais Z ao quadrado igual a 1. Se a gente projetar tudo isso no plano X e Z, a gente vai ver que os limites de X e Z são justamente X ao quadrado mais Z ao quadrado é igual a 1. Tranquilo? Vamos lá então. Passando isso para as coordenadas cilíndricas para facilitar, a gente vai ter que transformar X, Y e Z em coordenadas cilíndricas. Vamos usar aqui, como a gente vai fazer X ao quadrado mais Z ao quadrado, isso aqui a gente chama Y de Y mesmo, tá? E X vai ser igual a R cosθ, R cosθ, e Z, a R senθ. Por que isso é útil para a gente? Porque a gente viu lá atrás que X ao quadrado mais Z ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1. Beleza? Então a gente vai limitar muito mais fácil dessa forma aqui com as coordenadas cilíndricas. O que a gente sabe já que a gente calculou lá atrás? Que os limites de Y são dados por raiz de X ao quadrado mais Z ao quadrado e 3 menos X ao quadrado mais Z ao quadrado. Substituindo isso aqui, X ao quadrado mais Z ao quadrado vai ficar R ao quadrado, né? Então a raiz disso aqui, aqui fica R, e aqui fica 3 menos R ao quadrado. Beleza? Então esses são os novos limites de Y com as novas variáveis. E quais são os limites de R e θ? Bom, como tudo está no interior de X ao quadrado mais Z ao quadrado igual a 1, quer dizer que aqui R varia de 0 a 1 e θ varia de 0 até 2π. Limitamos aqui agora as nossas coordenadas? Vamos para o nosso próximo passo, que é justamente calcular a integral tripla. Então o passo 4 é só calcular essa integral tripla. Como é que a gente faz? Substituindo. Então a gente tinha aqui W, a gente não sabia os limites, calculamos aqui então em função de Y, R e θ. Então os limites de θ vão de 0 a 2π, de R vai de 0 a 1, e de Y vai de R até 3 menos R ao quadrado. O divergente, que era esse cara aqui, agora nas novas variáveis, é R ao quadrado. Beleza? E o jacobiano, que a gente calculou lá atrás, dv, r, dy, dr, dθ. Beleza? Então aqui agora, substituindo, integrando isso aqui em relação a Y, como é que vai ficar? Percebe o seguinte, R ao quadrado vezes R, R ao cubo. Integrando esse cara aqui em relação a Y, a gente vai ter que fazer a diferença, né? Então 3 menos R ao quadrado, menos R. Tranquilo? Dando continuidade aqui, se a gente multiplicar R ao cubo aqui em cima, aqui dentro, quer dizer, 3R ao cubo, menos R à quinta, menos R à quarta. Então calculando tudo isso aqui, 3R ao cubo, R à quinta, menos R à quarta. Integrando isso aí em relação a R, como é que faz? Vamos lá. Integral de 3R ao cubo, fica 3R à quarta, sobre 4. Integral de R à quinta, R à sexta, sobre 6. Integral de R à quarta, R à quinta, sobre 5. Com os limites de R, indo de zero até 1. Beleza? Continuando aqui, substituindo ali, os valores de R, a gente vai ver que a nossa integral, ela vai ficar isso aqui, 3 quartos, menos 1 quinto, menos 1 sexto. Calculando toda essa diferença, como é que a gente faz isso? Pelo MMC, beleza? Isso aqui fica 23 sobre 60, tá? Agora é só integrar em relação a teto. Integrando em relação a teto, fica 23 sobre 60, vezes 2π. Isso aqui é igual a 46π sobre 60, que é 23π sobre 30. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!